Isso é muito legal, porque o que ele fez aí contigo, quando ele pegou isso aí e transformou em música, ele te deu a autoestima suficiente que você precisava para compor. Total. E eu fiquei corajosa, porque a música que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente tinha esquecido, né? Mas vamos fazer a tua, né? É, ele tinha, acho que é, né? It's not the end. Ele tinha, foi engraçado, porque a gente esqueceu que estava faltando uma música no disco. A gente tinha programado nove. E a gente encerrou o disco. Ah, legal, tá ótimo. Tudo pronto, vamos lançar. Aí eu falei, peraí, tá faltando uma. Aí ele falou, Indiana, compõe aí. Aí eu, tá, vamos, vamos, sabe? Aí fiz essa música e aí foi quando me deu estalo. Eu falei, pô, mas será que eu vou parar nessas composições? Será que eu vou parar minha parceria com ele agora? Aí eu falei, não, it's not the end. Aí veio, eu falei, esse é o título, Tico, se vira com a letra. It's not the end é o nome da música. Aí ele fez a letra toda e deu super certo, assim. Eu fiquei muito feliz e realmente eu me tornei, eu falei, fiquei corajosa. Agora eu tô querendo mandar melodia pros outros, sabe? Que eu já descobri também que até harmonia eu faço, né? Inclusive, agradeço a sua contribuição com o acorde que você deu de presente pra gente hoje. Um mi, um nona. Eu toquei um acordezinho aqui. Adorei, enriqueceu minha harmonia. Como é que é a introdução? Me lembra aqui a introdução. Isn't it a pity that we've parted? Love has departed What's there to remember? It's not the end Agora sim. Mas esse acorde, esse acorde, falei, ah, esse era o acorde que tinha que ter. É lindo, né? Então... Eu amei, amei. Tá anotado, vai ser lançado o songbook com esse acorde, com crédito do Nelson Faria, tá? O acorde tal é do Nelson Faria, tá bom? Vai ser assim. Eu ia começar aqui, mas quando você começou tão bonito, eu falei, quem sabe a gente continua. Pois é, eu fiquei armei, mas ele vai continuar, não vai continuar. Então vamos fazer. Vamos fazer de jeito, vamos lá. Isn't it a pity that we've parted Love has departed What's there to remember? It's this the end Bada, 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 bia Bada, 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 bia Pour in out there, gloom everywhere, babe, may I dare It's not the end It's what they say When the weather's gray When the weather's gray You gotta trust your umbrella It won't get you wetter Then this better pattern Offset tears on your heart Oh, my honey, we can't be apart Oh, my honey, we can't be apart Please be aware I'll be out there Baby, I don't care It's not the end This rainy day cannot keep me away What is just so mad to be Cause there's nothing better When we are together Don't mind this awful storm Let's keep on waiting Let's keep on waiting each other's arms Cause there's nothing better When we are together Don't mind this awful storm Let's keep on waiting each other's arms Cause there's nothing better When we are together I know you know this is not the end It's not the end It's not the end This is the end I know you're gonna be the end I know you're gonna be the end Oh, my God That's good Oh, my God That's good That's good A sua escola Foi a noite? Foi a noite? Foi aí que você aprendeu mesmo? Pegou a manha? Ou não? Eu acho que foram as duas coisas A música... O canto coral Me deu a abertura vocal Eu aprendi toda a parte harmônica Você fez aonde? Canto coral Nossa, na Alemanha Eu cantei em 10 corais em Brasília Eu cantei no Carnegie Hall Com coral de 300 vozes, sabe? Ah, que bacana Então, eram muitas vozes Eu fui tenorina Eu fui soprano 1 Você chegou a cantar no coral Da Escola de Música de Brasília? Da Escola de Música, não Mas do Coro Sinfônico da UNB, sim Ah, sim Então, eu era soprano 1 Aí, sou mezzo-soprano Mas era considerada... Eu achei que você era contralto Não, eu sou mezzo Aí eu fui soprano 1 Aí faltava contralto Eu ia pro contrato Aí faltava soprano Eu ia pro soprano Aí faltava... Extensão Aí eu falei, gente... Extensão bacana É, mas era um saco Ficar mudando o tempo todo Decorando todas as... Aí um dia eu falei, quer saber? Os meninos são mais divertidos Eu vou cantar com os tenores Aí fiquei, virei tenorina Por causa do Renato Russo, Nelson Lembra que eu era roqueira? Aham Aí eu escutava Renato Russo Aí eu escutava ele cantando bem grave Aí eu cantava igual Descobri que tinha a mesma frequência A mesma extensão E aí eu fui cantar como tenor em coral A partir daí Como sempre falta tenor em tudo quanto é coral Eu fui chamada pra um monte E aí começou essa pluralidade mesmo De entender os vários instrumentos vocais Você escutar a guitarra, o baixo, tudo Escutar separado Que é o que a gente faz E escutar junto também Depois quando eu entro na noite Aí eu vinha com toda essa carga De ouvir tudo panoramicamente Mas no baile É que eu fazendo baile mesmo Cinco horas de baile É que eu fui entender do que eu gostava Eu não tinha noção do que eu... Quais eram os estilos que eu gostava Que eu me identificava Então o baile me deu a presença De palco Baile lá em Brasília Banda de baile em Brasília Presença de palco Também fiz Eu fiz teatro Então assim Era perceber o público Se a pista está esvaziando Como é que você chama ele de volta Toda essa coisa do entretenimento Eu aprendi na noite Entendeu? Entreter o público Saber se virar quando... É, a noite é uma escola É Eu também toquei na noite muito tempo Mas eu lembro que... Que na noite assim Eu percebi algumas coisas Por exemplo, alguns músicos Que estavam na noite há muito tempo Às vezes a pessoa dá uma... Dá uma acomodada ali Porque está tudo cedo Às vezes fica mesmo É, você tem que tomar cuidado Cuidado danado, né? É Então assim Eu acho que a noite é uma escola bacana Para você entrar E tem a hora de sair Isso E você fala Opa, aqui agora não mais E na noite tem uma coisa assim Não sei se você já passou por alguma Mas na noite Sempre pintam assim Assim Como é que chama? Situações escabrosas Assim Que você fala Meu Deus, o que foi? Não, eu estou pensando aqui O que é mais que você descobriu Da minha vida, Nelson Faria Eu estou... Medo, medo, medo Já passou alguma situação? Bom, Deus me livre Socorro Eu posso escrever um livro Sobre as histórias da noite Assim, não só as minhas Não só as minhas Mas dos outros também, né? Eu acho que na noite Na noite você tem realmente Histórias assim Hilarias Assim Desde Das coisas que acontecem Nos bastidores Dos músicos A gente com sono Viajando Nossa Já dormi tocando Nossa Dormi tocando Cantar dormindo Eu estava Back and Volk Deitada no canto Assim, dormindo E lembrar que tem que entrar agora Essas coisas É muita É muita relação Eu fui Back and Volk De sertanejo Aqui no Rio Tem um caso De um saxofonista Que dormiu tocando Ele dormiu no Wave E acordou no Garota de Panela Sei lá Quando ele voltou Voltou em outra música Tem um caso Quem já tacou Quem já tacou na noite mesmo Que você pega de nove da noite Às duas da manhã É Cara, não dá Chega duas da manhã O bar já está Lá no dia de semana Terça-feira Não dá O bar já está vazio Cara, você tem que tocar Nossa, eu passei muito por isso já Nelson, eu virava à noite Porque eu ainda tinha filho Eu engravidei com 20 anos Então eu tinha que botar comida em casa Então assim Eu fazia o baile Eu trabalhava de dia Arranjava um emprego em corporativo Hotelaria Até ISO 9001 eu vendi Sabe, coisas do gênero Certificado Escritório de Advocacia Eu trabalhava Aí depois eu ia fazer o baile Aí eu voltava às cinco horas da manhã Eu lembro que eu parava no motel Para dormir uma hora e meia Porque era a única coisa que tinha perto Para eu dar uma dormida Uma cochilada Para não bater carro Para chegar em casa Liberar a babá Levar o meu filho para o colégio Para então dormir Por quatro, cinco horas Era muita Muita então Dormi no palco E tá assim A base de Coca-Cola E café Não foi muitos Mas eu lembro Falei, cara Vou dar só uma fechadinha Vai lá Toca E se for uma cena nova então Eu tô exausto Eu não consigo tocar Nem mais uma nova Cara E teve cenas assim Eu, por exemplo Comecei na noite com a Zélia Eu e a Zélia Zélia Dunkel Zélia de Brasília E a gente já passou cenas assim Por exemplo, a gente tocando E aí passa um cara Com headphone Ouvindo outra música Porra E a gente aqui tocando O cara passando na cara da gente Curtindo outra música Não Tem coisa assim Eu acho que assim Tem as coisas engraçadas E tem as coisas assim Que você fala Eu não preciso disso Na minha vida Eu me lembro de um cara Eu me lembro de um evento fantástico Toda arrumada Pirotecnia Aquele vestido assim Fabuloso Cabelo Toda A rainha da cocada preta E aí Um cara Parou na minha frente Mas assim Ele não tava A um metro de mim Ele tava literalmente Na distância desse microfone Parou na minha frente O cara tinha a minha altura De costas pra mim E eu sentindo o cheiro Do shampoo do cara Eu tava quase dando beijo No cangote E eu assim O que que é isso? E o cara assim Olhando pra plateia E eu cantando E tipo Assim sabe Tipo Gente Aí daqui a pouco O cara vira de frente Olha pra mim Leva um susto Porque pô Tem alguém cantando aí Tipo Pô tô cantando no teu ouvido Você não tá ouvindo Né Assim Aí ele vira de frente Assim Ele Tu canta Belchior Aí eu No meio da música Assim né Tu canta Belchior Aí ele Mas eu canto Arrancou o microfone Da minha mão E começou Eu sou apenas um rapaz E eu assim Que isso? Tô fazendo aqui Coisas assim De eu falar Aí eu catei de volta Me controlei Pra não dar uma porrada Porque eu sou ariana Né Então assim A tendência é Dar uma desvinculada Ali da realidade Né Eu falei Gente Como assim A pessoa arranca o microfone Da tua mão E te fala Tu toca Belchior E eu tipo Não E eu canto E começa a cantar sozinho Assim Gente Baile Né Mas eu fiquei pouco tempo Eu fiquei seis meses No baile Só pra ter essa experiência Mesmo de saber Quais eram Se eu tinha jeito pra coisa Não tenho jeito pra coisa Tinha que fazer coreografia Eu sou horrível de dançar Não sei fazer nada disso Porque o baile É um pouco diferente da noite É Baile Porque o baile tem banda Tá? À noite às vezes você faz voz Em violão Você faz voz em piano Fiz também É Aqui no Rio Eu lembro Vocês faziam no Novo Mundo Ali era basicamente Era show Ali é piano bar Mas era piano Piano bar Piano bar Show Exatamente Mas é engraçado Mas acaba virando uma coisa assim Daquele repertório É Mas você sabe que lá no Hotel Novo Mundo A gente tinha um respeito tão grande do público Que era um show Ah sim Era um show mesmo Até sabia quem tava ali Era Era assim Silêncio Era um negócio muito bonito Foi uma das melhores temporadas que eu fiz na minha vida Porque a gente podia fazer Músicas extremamente difíceis Standard jazz Do lado Z Do standard jazz Que tinha gente atenta Escutando Ressuscitando Chile horn Quem é que canta Chile horn à noite? Você não canta Chile horn à noite É É É bem interessante Foi um momento muito legal Cinco anos de temporada Que eu fiz com os Marmelito lá No hotel Foi bacana Você sabe que esse tempo todo Eu sempre lembrava de ir E acabava tinha outra coisa Normal Aí esquecia Aí viajava Pô Quando eu soube Acabou 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 cinco anos Depois muita gente fala Pô mas eu não fui Eu falei Gente foram cinco anos de temporada Pois é Eu ouvi falar muito Todo mundo falando Pô é demais Era lotado Era maravilhoso Era muito bom Foi uma escola Porque o Osmar é uma escola Aliás o Osmar Melito já esteve aqui do Café da Em Casa Quem não assistiu ainda procura o programa Hoje a gente tá falando um monte de gente que já teve É É Isso que dá a gente ter já mais de 250 programas Graças a Deus Era muito bom E eu fico feliz de estar aqui Eu falei Aê chegou minha vez Obrigada Gratidão Mas o Osmar ele foi uma escola também Eu costumo dizer que eu sou uma cantora antes dele Uma cantora de jazz antes dele e depois Porque eu era muito medrosa Com a minha Eu cantei muitos anos jazz em Brasília Mas sempre com a mesma galera Que eu adorava Então já era conforto E em eventos Onde você tem que fazer aquele standard de sempre Autumn Leaves Night and Day Não dá pra você pegar o lado Z Que o povo não vai E aí quando eu chego aqui O Osmar me A gente vem com esse hotel Um piano bar assim Com plateia atenta E aí a gente pode pirar no repertório E ali realmente eu comecei Ali eu dei um upgrade mesmo como cantora Eu devo isso a ele Essa experiência Foi muito bom E ele tem a manha de escolher repertório também Pra mim é muito bom E aí a gente pode ir pra mim E aí a gente pode ir pra mim E aí a gente pode ir pra mim